Não quer chegar, mas me deixa louca de saudade Louca de saudade o coração Não quer desistar, mas me deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Louca de saudade, eu quero ver então Se uma canção me lembrar Troque o CD, não ouça mais Se o tempo me lê toda Troque de marca, não use mais Já que me trocou um outro alguém Se substitui, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar toda essa verdade O coração vai me desejar E te deixar toda essa verdade Eu quero ver agora Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de marca, não faça nada Se o filme me recordar, Juliana Troque o canal, Regina Já que me trocou um outro alguém Se substitui, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar toda essa verdade Toda essa verdade, o coração vai me desejar E te deixar toda essa verdade Eu quero ver agora Eu quero ver agora Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar toda essa verdade O coração não me enxergar O coração não me enxergar Te deixar toda essa verdade Eu quero ver agora Eu quero ver agora Eu quero ver agora Eu quero ver agora Se vai poder trocar de coração O coração não me enxergar Eu quero ver agora